OI 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 Ó Está tudo bem Uhuxi Já chegou Salve rapaziada Joguei na área aí Vamos que vamos Fala galera É uma bichona É um gian Vamo que vamo rapaziada Cadê? Cadê o adversário? Aperta o colírio aí Vem com sorte, vem com sorte Francia One Feet Oito e Nove Vamo Konga Star Homem Konga Star Alarga essa porra aí Olha a boca Alexandre Olha o time dele Olha a boca Não fala palavrão Ainda bem que não tem ninguém Olha lá, tá vindo o Chris agora aí 97 no gol DJ, você não sabe quem que é aquele ali? DJ, eu estava Começou agora, cara Olha o Chris aí Daí a goeira Daí a goeira Beleza? Parece ali, atrás da gente Olha a goeira aí Saiu da copa, tá chorando Olha a goeira Ótimo Opa São mais meias ofensivas do que pontas Ele joga o mais recuado De cada lado A Vierza dentro com ela Vai chegando bonito Vai de cabeça Entida Mbappé Ferreira Carrasco Tá um especialista Banecato De frente Deceptar o passe Esse é Chris, mano Lá vai lá Lugianzão Que toque Ruim Cadê o motor? Vamos matar ele Agora vai lá Lugianzão Bosta E ele se manda Passar o ataque com a bola Yannick Carrasco Lindo lançamento do Carrasco Fica com a costa de bola No lateral Nossa A Vierza Zanetti com ela Zanetti sempre foi reconhecido Como um jogador Alexandrine Ah, não acredito Você viu esse gol Meu Deus do céu Na frente do gol Igual o Hazard É que o cruzamento Foi tão bem, né Que você achou até esquisito Achei Achei certinho Mas não tem culpa Não tem culpa Que eu nem A trave salvou O jogador Olha lá Não faz, leva Olha Esse costa Cara faz Ah, já Meu Deus Meu Deus O que, cara? Meu Deus Vou sempre Tira aquela bola Viu Ficou assim Enrolando Porra, galerão Embaixo da cabeleira do Pirrete E o cracaço de bola caiu Sem dúvida nenhuma A melhor fase dele foi no Arsenal Tiagão Demorou um pouco pra se adaptar Quando ele chegou Mas depois virou um dos principais Juradores do time O lance pode ser perigoso Ô, Jeanzão Tá difícil Saiu o toque daí Você fez falta Sem bola Nossa, Jeanzão Meu Deus Meu Deus Do céu Tá sozinho Tá chorando Por quê? Meu Deus Do céu Tá difícil Viu Quem que tava Tem marcando Corre atrás Do cara Bons amigos Que fez do futebol Tiagão Líder Nato Um lateral Que faz mais de uma função Participação Tanta do mundo Seleção Argentina Um grande cargo João Coutinho Ó o adversário Vai bem no corte Interrompe a jogada A arrancada é boa E pode ser perigosa Você toca Antes do dia a dia Acontecer as coisas Você toca Meu Deus Do céu Fazer uma coisa de amor Você toca Antes 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 de fazer a coisa Você faz Só rir Faz pênalti Nossa Tá difícil Viu Esse aí vai passar Pra um lado E o cara vai Com três demil nas costas É difícil Acho que tá certo Fez pênalti Homem É Pra acabar Viu Assim não tem como ganhar É difícil Bom Cansa Viu Tá lá Tem Pênalti bem cobrado É o quê É assim que funciona Então claro Que esse pênalti Foi sim Bem batido Griezmann com ela Até onde ele vai com a bola O que vai acontecer Ela não vai atravessar o cara O meu jogador pode estar lá Mas se tem gente no meio Não vai atravessar Nossa Eu achei que atravessava Rapaz É Eu tô Tô vendo Você tá tentando 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 Sabe que você também Não Não Nenhuma Nenhuma Nesse jogo não Pode ver É É É João Moutinho Boa descada na vaga Vamos ficar de olho no Jardim Passa interceptado O adversário deu bem a jogada E é uma grande chance Para contra atacar O professor deu falta Bem cantão ou só aquela brinquinha? Aqui é um TF Perco a viagem Tá bom Cartão amarelo Precisa tomar mais cuidado agora João Moutinho Ele olhou Pensou, olhou bem Passou a bola de casa para o adversário Pode cruzar Henderson E olha aí o Luiz Querendo aparecer Marcou outro pênalti A defesa fica louca com ele E é pênalti marcado Luiz, acertou, Cael? Acertou sim, Thiago Mas devia ter mostrado o cartão também E é gol! Ele bateu muito bem Por enquanto ele tem 100% de aproveitamento Guardou todas as finalizações que tentou É aquele dia que tudo dá certo E com isso ele ganha ainda mais confiança para continuar tentando O técnico até se sentou de novo O time dele simplesmente não entrou em campo hoje Cabin De Bruyne Vamos ter 3 minutos de acréscimo Bola com o Zanetti A arrancada é boa e pode ser perigosa Mbappé Olha o Giroud indo para cima Lindo, faz o Giroud Executa a Carrasco Defesa mitológica Coisa linda, Cael Foi uma finalização aqui em Barro Tá valendo Começa o segundo tempo E todos nós estamos esperando um jogo Um pouquinho mais disputado, né? Domérico Cricito Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe, ele vai avançando Mbappé A bola desviou e saiu Lateral João Montinho Cortado ali o passo mesmo Mbappé Vai pintando uma boa jogada por aqui Tentativa do gol Matrava e voltou Alessandrini E tem falta marcada Crespo Cruzamento em cima do goleiro Bola retomada Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Crespo Desarme feito Henderson Henderson Olivier Giroud Mbappé Tá indo pra cima Vai pro golfe Pega na zaga Olha a pressão Costa Passe bem interceptado pela defesa Não tem falta marcada O time deveu Vantagem, Thiago Costa Corpo a corpo A disputa pela bola Vamos ficar de olho Desse ardaque O passe não chegou O destino Vamos forte João Montinho Mais um passe certo pra ele Tá pegando fogo Lindo Lindo Fácil de rua Do jeito que o Pedro Goleado Goleado Nossa Feito A carreira desse goleiro Deve ter acabado hoje Eu até pensei que a maioria Trave só Mas acabou entrando E a vantagem só Vai aumentando por aqui Abriu bem o jogo E cabe mais E cabe mais Fima Falou tudo Tiago Força demais nessa tentativa De encobrir o goleiro Dali dava pra ter feito a melhor Hernan Cresco Buscou um passe por cima por ali Bola enfiada com açúcar Olha o perigo Levante do goleiro Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro Muito segura a partida do goleiro até aqui Tiagão Ferreira Carrasco Carrasco Vai lá Direto pro gol Defesa importante do goleiro Caio Pra dar moral Tiagão Ele sabe que não tá bem Nihê Esse é Griezmann O relógio tá marcando 25 De jogo Faltam mais 20 minutos Muito fácil né A jogada foi linda Eles tocaram muito bem a bola Daí foi só atirar do goleiro O buraco A todo respeito vai ficando mais fácil Caio O time já se perdeu completamente em campo Tiago A vantagem deve aumentar ainda mais O time deu a saída no meio de campo Mais uma vez Domenico Cricito O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Desarga em peito O cara tá saindo com o goleiro Estão cercando o De Gea ali na área De Gea Isso que é zoado cara Faz gol não é isso Eu falei É só sozinho na frente do gol Eu quero tocar ainda Você ficou sozinho na frente do gol Sozinho o goleiro fechou eu né Fechou Eu quero só colocar pra dentro Não sei do que reclama Não sei do que reclama Alexandre Você que reclama Ele joga Se ele fez três gols em cima de você Você fez mais um pênalti ainda Você quer falar o que? Depois Nossa Tá quatro Cinco Tá quanto? Depois Vou jogar certo pra aqui Eu fiz um pênalti Mas ele fez três gols em cima de você E mais um pênalti Pode fazer quantos gols quiser agora Você quer falar o que? Pode fazer quantos gols quiser Eu não entendo você O que você quer falar? A defesa apareceu bem Você quer falar de passe Que eu erro de passe Mas a marcação tua é muito falha Difícil Saiu do gol o goleiro Foi bem agora Tempo de bola perfeito A participação do goleiro Domenico Crichito Caio, Ribeiro Se o clímax do jogo era festa Agora tá aparecendo o Pedro O silêncio total Nem os torcedores mais fanáticos Vão ter força pra incentivar o time agora Thiago Foi uma partida pra esquecer Antônio Crisman Crespo Sobrou visão de jogo Vem bom o goleiro Tá em jogo Vem pro gol Nossa Olha o da remate Nossa Nossa Que frango o goleiro levou Nossa Que frango o goleiro levou Ele segura a bola ali Do jeito que dá Ferran Falta marcada Vamos ver se tem mais alguma coisa Eu quero que ele pegue a bola Bonfran Vai pintar ataque perigoso Lindo Faz o Jiru Executa a garrafa Nossa E grossou Cara a cara Com o goleiro Ficou forte demais Desnecessário Tiagão Dali Era um toquinho Bem dado Pra tirar do goleiro E correr pro abraço Mostra Crespo Arriscou de longo Vamos ver como a arbitragem Liga com essa falta Foi bem o professor agora Com o goleiro Saiu que com os caras Perfeito Fez tudo certinho Esses jogadores Sem nome esquisito Ah Errou Anderjau Ganha dividida A pita ou juizão Para ir É Me goleço Rota 6 Primeira derrota Rota 2 minutinhos Para a gente voltar a trabalhar Rota 6 Quanta pessoa tem lá Rota 5 Rota 2 minutinhos Para a gente voltar a trabalhar Rota 6 Rota 6 Rota 6 Rota 6 Rota 6 Rota 6 Até começar o jogo Rota 6 Já fiz um gol Rota 6 É que você Você quer tratar os jogadores Que nem você joga sozinho Você acha que o computador Fazer é a mesma coisa Quando você joga sozinho Quando você está jogando os dois Assista o mesmo Em vez de quantos O cara fez em cima de você Não, mas depois Depois não interessa Depois desanimou De jogar mesmo Não é depois Estou falando antes Tem que começar a jogar Bem no começo Não é depois isso Que custou menos de 250 milhões de dólares A cidade ganhou uma estação De metrô nova Aqui perto E uma renovação Grande do aeroporto Para receber melhores visitantes Shaquiri Shaquiri Tu Verde Bola por cobertura Para o Marco Reus Zagueirão chegou e disse Aqui não Recebeu de volta Aqui Acabou a serviço A bola sobrou limpa Para o goleiro Passe bem interceptado Bom trabalho da marcação Para retomar a posse de bola Miller Que eu gosto do Miller Caiu Ele pode ser atacado Capricha agora Verde A água Abafou o limpo Dali Desde que dava Marco Reus Mandou Dali Que cedo Shaquiri Gemini O juiz Mandou seguir Vantagem para a Suíça Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Boa divisão Que isso rapaz Valeu rapaziada Valeu pessoal Valeu pessoal Valeu pessoal Só o crime Gostinha aí Valeu pessoal Valeu pessoal